Costelinha de tambaqui, se você nunca provou, prove, se você nunca fez, faça, porque é espetacular. É incrível. Ó, o que é legal. Você vai passar a farinha de trigo assim, ó, passa com carinho, porém você dá uma batidinha aqui, ó, de leve aqui, ó, só pra tirar o excesso. Vou, ó, olha que interessante, hoje é aniversário do querido Richard, que fure, Richard, um grande abraço pra você, meu amigo, ó, um dos caras mais especiais que eu tenho na vida, que eu levo de coração, Richard, um beijão pra você, felicidades e tudo de melhor, viu? Você é um cara especial pra todos nós, meu irmão. É mesmo. Edu, só lembrando, um abraço pro Richard também, e que essa receita fica muito boa em fazer na airfryer, pré-aquecendo ela 5 minutos a 200 graus e depois você fica vendo de 10 em 10 minutos até chegar no ponto. Bem lembrado. Empanadinho mesmo? Bem lembrado. Empanadinho mesmo? É, empanadinho. O jeito que a Maria mais gosta é assim, aquela que a gente come na fazenda que parece que é frita, ela é desse jeito. Ah, não é? Engana, né? Não parece que é? Parece. É por conta da gordura do peixe, então parece que é feita na gordura, mas não é, fica muito bom. E quem quiser fazer sem a farinha, também fica muito bom. Fica bom, ele fica com uma crostinha do próprio peixe, né? É, fica sem essa crostinha, porém, fica muito, muito bom. A gente tá aqui, realmente, você disse bem, se não provou, prove. É uma experiência diferente, gente, e é uma delícia. A gente, aonde que a gente foi, é, no Amazonas é muito comum. Mas foi em Roraima. Em Roraima. E um beijo pra todo mundo em Roraima, a gente, quando foi lá, comeu. Uma delícia também, né? Eu tenho a sorte de ter, minha avó e minha tia, que estão de lá, então quando rola um peixe assado, é bem igual, é. Muito, muito bom. Gente, é muito bom. Ó, aqui, a gente vai só fritar, aqui, uma salada de batata, a gente vai refogar cebola. Cebola. Alho poró. E a batata, ela já vai entrar cozida, a gente cozinhou a batata bolinha, cortada ao meio, com vinagre, que daí ela não desfaz quando você for mexer, é uma diquinha sempre boa. Cortadinha ao meio. Exato. E enquanto você vai refogando aqui, eu, a parte, vou misturar. Olha que receita rápida e gostosa. Já que aqui, ó, a gente pode misturar maionese, pode ser uma xícara, a gente pode misturar uma xícara de iogurte ou de creme de leite. Qual que você prefere, Rê? Ah, hoje a gente tá na pegada do iogurte, né? Fica legal. Fica mais leve. Tá mais definida na gordura, a gente acabou de aprender, então vamos na aula. Aí aqui misturamos dois. Junto aqui, a gente já pode colocar as batatas. Então, batata bolinha cozida, bem al dente, ou seja, você deixa ela, lógico, lavada, mas você lava com a casca. E aí aqui, ó, você pode colocar um pouquinho de cebolinha, quiser colocar um pouco de salsa, você pode também. E agora entra o refogadinho. Aí, o refogado, pode pôr aqui. Quem gosta de cru pode colocar, mas o refogadinho também fica bem bom. Nossa, que delícia. Refogado assim fica melhor. É verdade. Ó, aproveita, você que tá acompanhando a gente, segue o Renato nas redes sociais, arroba Chef Renato Pires. Obrigado. Aproveita e segue a Jaque, arroba Jaque Sioc, é, na tela pra você, com três Cs. Siga o nosso querido, arroba Edu Guedes Oficial, e o nosso programa, arroba The Chef com Edu. Aí é o seguinte, você vai arrumar aqui, ó. Olha essa saladinha. Aí, o ideal, fazer, colocar a salada de batata aqui embaixo, ó. Bonita, hein? Bonita, né? Nossa, que vontade que deu. Aqui tá bom assim. Aí, costelinha de tambaqui, ó. Duas. Ela vem com uma cereja do bolo, olha só. E duas. Incrível. E pode tá dobradinha até aqui, não tem problema.